Música Tu és Santo Jesus Digno ao Cordeiro Que foi morto Santo, Santo Ele é Tu és Santo Jesus Um novo Código Ao que se assentará Sobre o trono do céu Santo, Santo, Santo Deus todo poderoso Que é a reina de mim Música Digno ao Cordeiro 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 Seu nome, meu amor, foi precioso, maravilhado, estrangeado, eu fico a ouvir o meu som. Jesus, meu amor, foi precioso, maravilhoso, 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 maravilhoso. Jesus, meu amor, foi precioso, maravilhoso, 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 maravil Amém. 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 Amém.